Então, eu acho que a gente tem ali dentro da barreira, e eu passei ali praticamente 10, 12 anos atravessando ali para ir pegar meu ônibus para casa, eu acho que a gente tem diversas possibilidades, dentre elas a dignidade para essas pessoas, mas também de potencial e capacidade profissional. Primeiro que ali podem sair muitos meninos que podem fazer diversos esportes dentro do Vasco, sejam esportes olímpicos ou propriamente futebol, você precisa potencializar isso e fazer um processo de integração do que é a barreira e do que é a Vasco. A gente tem, através do Framil, que é um cara que acredita muito no social, o convite para fazer parte desse conselho consultivo que eu sentei anteriormente, a Helena, que ela é diretora global de diversidade e inclusão do Nubank, é uma pessoa de muita capacidade na questão social, e eu acho que é isso, é você potencializar, capacitar, fazer com que essas pessoas se sintam importantes e com dignidade, e através disso, com a modernização de São Januário, você conseguir fazer uma integração, obviamente, barreira Vasco. Só o entorno do Vasco, aquele muro que faz ao redor de São Januário, você já cria realmente uma barreira com a barreira. Então, quando você quebra aquilo, quando você integra a barreira com o Vasco, potencializando, dando a oportunidade da capacitação profissional, obviamente, você está incluindo eles, não só para dentro do São Januário, mas para a sociedade também.